Olá maldinho, tudo bom com vocês? Eu espero que sim e sejam bem vindos mais uma vez ao meu canal. Com o mínimo pelo título, eu vou estar a reagir ao novo clipe da nossa querida, espantosa, maravilhosa, Lya Krakki, que se chama Nude. Eu não estou com qualquer expectativa, eu gosto da Lya, a Lya é incrível, a Lya devia ser mais conhecida e eu vou estar aqui a dar apoio moral. Portanto, maldinha, peço então que tu cliques neste botão aqui de inscrever, de subscrever, que atives também o sininho, assim nunca perderás nenhuma das notificações que receberás quando eu publicar algum vídeo. Peço também que me sigas em redes sociais, que vão estar aqui mais na caixinha de informações e peço também que assistas o vídeo até ao fim. Então, vamos começar, né? Um presente para os meus fãs, bicha! Secreto misterioso, né, bicha? Então me manda! Quer sim? Te dou sim. Não. Ó, apagou, sumiu. Amor, eu tenho que ser bom. Fodeu, né, gente? Chora logo, bebê. Ela é linda. Meu Deus. A minha noite da noitinha, você não vai ter. Pô, tá bom, não vou mais te perturbar. Acho bem, bicha. Nunca mais falo contigo, beleza? Beleza. Onde tu volte? Agora o egg. Garotas quentas. Este vai ser o meu futuro. Ser uma arranjar marido. Adoro o conjunto dela. O Orphys. Lira, por favor. Chora logo, bebê. Estou adorando. Estou adorando. Estou adorando. Estou adorando. Estou adorando mais gato da internet. Estou adorando mais gato da internet. Estou adorando mais gato. Vamos pular, né? Pular não, bicha. Não quero mais saber. A minha noite da noitinha, você não vai ter. Estou adorando. Estou adorando. Não vai, bicha. Não vai. Dará. Estou adorando. Por favor. É o Liel ainda. Tantas nudes, meu Deus. Minha mama logo. Excluir itens. Primeiramente. Acabou. Acabou. Nudes. Eu disse logo que não estava nem com expectativas baixas, nem altas. Lia é uma pessoa que nunca me deixou criar expectativas, ok? Isso é incrível. Fez um trabalho brutal. Eu adorei o trabalho. O trabalho dela está com 31 mil views em 3 horas. Portanto, vá. Vamos dar vídeo nela. Está negada. A Lia, acho que devia ter mais reconhecimento do que aquele que tem. Eu adoraria ter a chance de estar um dia com a Lia. Abaná. Abaná. Ao sonho de KMT. 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 Excluir. Well, eu cheguei à conclusão de que se não tiver ninguém a viver comigo, que seja minimamente rico, eu vou para as garotas mais quentes 24 horas por dia. Não. Aqui vai. Para o maldinha, eu gostei do vídeo. Vou divulgar como eu odio. Portanto, lembro-vos e relembro-vos que vocês podem clicar aqui neste botão de inscrever, de ativar o sininho para receberem as notificações. Também podem seguir-me nas redes sociais, que eu estou por lá. Eu estou por lá. Cliquem no gostei. Comenta qualquer coisa, né, bicho? Comenta aí. Amando. Estou adorando. Mandar no... Não, isso não. E é isso, maldinha. Até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Beijo.